Rapaziada, rapaziada, mano, ô, de verdade mesmo, eu acho que acharam o meu celular, entra no Instagram aí, rapidão, porque o meu celular novo não tem Instagram. Nossa, que bonita. É, que você perdeu, que você comprou. Ó, o meu tá sem Instagram, ó, mas eu preciso, eu preciso que alguém entre no coisa. Mano. É no oficial lá? Não, não, não no meu, no Instagram do menino, o menino achou meu celular. Mano, não tô entendendo nada. Tá no meus marcados. Ah, acredito. Tá no meus marcados. Mano, procura aí, mano, eu recebi várias mensagens que o menino achou meu celular e ele postou no Instagram querendo devolver meu celular, tá ligado? Se ele achou, filho, já era, né? Não, não, mas ele achou, não, ele tá querendo devolver. Devolver meu, mãe. Ele tá marcando. Ele tá marcando. Ele marcou. Nossa, que sorte, mano. Tipo, tá no mercado, você tá nesse mercado aqui? Não, aqui não, é no mercado de store ou no mercado de publicação? Não sei, mano, muita gente tá me mandando mensagem no WhatsApp agora. Se for de publicação, é aqui, se for de store, só você que vê, Léo. Nossa, e o pior é que eu não lembro a senha do meu Instagram, não tô conseguindo entrar, rapaziada. Sério? Mano, eu tô tentando entrar no Instagram aqui, mas eu não tô lembrando certinho a senha. A única coisa que eu tô vendo é o mercado de esse aqui, Léo, é esse aqui, ó. Esse negócio aqui, não é aqui não, né? Não, não é esse aí não. Achei! Ah! O quê? Olha, eu tô com a infância do Léo da Rorte. Mano, achou! É esse cara mesmo, é esse menino. É esse menino aqui, ó. Caramba! Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, mano, deixa eu ver. Ele é de Londrina, ó lá. Você achou nos marcados? Você achou? Mas o que ele tá que ele tirou a foto com você agora? Eu não entendi. Ele tirou a foto com você. Não, não. Ele já tinha foto já. Ó, o que aconteceu no dia que eu perdi? Ele é fã, que ele entreteia com o Thiago? Sim, ele é fã. Ele tava no shopping, aí eu dei meu celular lá em cima do carro. E aí eu saí com o carro e o celular caiu. E ele pegou. Eu olhei nas câmeras de segurança, tá ligado? Ah, ele tirou a foto. E aí ele catou, pegou essa foto agora e me marcou. Mano, eu falei no vídeo. Eu falei, mano, se você achou o meu celular, me devolve. Nossa, eu não ia em São Paulo, hein. Imagina eu em São Paulo que aconteceu isso. Então esse cara me devolveu, mano. Nossa. E o cara já tava indo lá pra, tipo, já querer... É, mas o Léo falou que esqueceu em cima do carro. Você esqueceu no cinema e falou que pegaram, né? Ué? O que se eu esqueceu no cinema? Eu saí pra fora da porta do cinema e já entrei pra pegar o celular. E eles sumiu. E pegaram. É roubo? Se eu deixar aqui meu celular, que eu fui embora. Ó, o Léo esqueceu só em cima do teto. Saiu com o carro, caiu no chão. Ah, não. Roubo. Roubo. Qual que é o nome dele? Quero entrar em contato com ele. Manda mesmo fazer pra ele. Gustavo Henrique, 32. Mano, pega o número de telefone dele, porque eu vou mandar a mensagem pra ele. Vou falar pra ele mandar o número de telefone pra você. Fechou. Nossa, mano, não tô nem acreditando, mano. Ele vai devolver, deixa eu mostrar aqui o que ele falou, o que ele mostrou. Estou com o telefone 14, Léo. Aí, ó. Quero devolver. Menos mal, né? 20 mil ele que pede. Tá pedindo. Mano, que massa, véi. De verdade mesmo. Nossa, eu não sei nem o que. Mano, eu vou combinar o horário com ele. Traz ele aqui, Zé. Vamos falar pra ele trazer pra mim aqui. Ô, mas de verdade, eu queria muito... Qual o nome dele, Thiago? Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, mano. Dá um parabéns pro pai e pra mãe dele, mano, que ensinou muito bem. Verdade, mano. Como que minha mãe me ensinou, tipo, se tiver 100 reais aqui, na rua, não é meu, mano. Então, tipo, eu não posso ter que pegar porque não é meu, mano. Esse negócio de achar que é roubado é mentira, né? É mentira, pai. Mano, eu falei, mano, no vídeo, eu falei, rapaziada, o dia que você achar um Instagram, o dia que você achar um aparelho de celular na rua, acha o dono, tá ligado? Não é seu. Tipo assim, você pode até pegar e devolver pro dono. É da hora. Porque, mano, vai que outra pessoa pega ali e não devolve, tá ligado? A pessoa vai me responder. Aí, ó, Zé. Aí, boa, Thiago. Ah, Thiago. Ah, sai fora. Mano, de verdade mesmo, tô muito feliz. Velho, um inscrito, ele vai devolver o iPhone pra mim, mano. Você aí de casa, se você achasse um iPhone na rua, você devolveria? Mano, a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas que não devolveria, tá ligado? Que achou, e aí ela já vende, já ganha aquela grana. Mas, tá ligado? Tem uma pessoa por trás, mano, tipo, querendo o aparelho de volta. Ó, pode... Mano, vocês podem ver. Eu tô com o iPhone 15 na mão. Eu tô tentando configurar todos os dados do meu iPhone 15. Eu nem lembro a senha do meu Instagram, mano. Eu não consigo entrar no meu Instagram porque... Nossa, o bagulho tá difícil. É só conseguir logar no meu WhatsApp e no meu YouTube aqui. E nas contas do banco. Só que, mano, o Instagram tá me dando um trabalho, velho. Ó, eu consegui recuperar as fotos já. Ó, pode ver, mano. Tá tudo aqui na nuvem, tá ligado? Ó, as fotos tão vindo. E, mano, eu tô muito feliz que agora eu vou ter o outro iPhone 14, tá ligado? Nossa, muito, muito top demais. Vamos esperar o contato do menino. E eu vou chamar ele pra vir pra casa. E, mano, cê tá doido. Tô muito ansioso pra ele chegar aqui, velho. Cê tá doido. Vamo embora. Vamo embora, mano. Obrigado, velho. Muito obrigado, Gustavo. De coração, mano. Cê é 10. E por mais inscritos assim, por mais pessoas assim no mundo. De verdade. Sua mãe e seu pai te educou muito bem, irmão. Valeu. Vou entrar em contato com ele agora. E vamos ver se ele pode entregar agora ou só mais tarde. Vamos ver. Rapaziada do céu, olha quem acabou de chegar. O inscrito, mano. O fã veio aqui em casa. Mano. Ele veio devolver, pai. Rapaziada, ele chegou, mano. Eu tô esperando. Eu tô esperando. Caramba, velho. Ele veio no final da tarde. Eu conversei com ele. Meio dia. Nossa, ele veio, mano. Eu acho que ele tava no trampo, alguma coisa do tipo. Mas o importante é que ele veio, pai. Cê tá doido. Olá. E aí, nego? E aí? Tá na boa? Boa. Nossa, mano. Você achou meu celular mesmo? Achei, mano. Na hora que você tirou uma foto, o celular tava em cima. Você saiu, caiu, mano. Tentei correr atrás. Só que não deu tempo, mano. A gente tinha saído do shopping. Mano, dá um abraço aqui, pai. Mano, você vai conhecer a casa agora. Cê tá doido. Eu já tinha levado. E daí, pelo Instagram, eu consegui ir, pai. E vim achar esse bagulho pra devolver pra você, mano. Nossa, meu parceiro do céu. Pô, obrigado, mano. De verdade mesmo. Ó. Por mais pessoas como você no mundo. No mundo mesmo. Tipo, de verdade mesmo, né? Humildade pura. Cê tá doido. Ele veio, rapaziada. Devolveu meu iPhone. Deixa eu ver. Mano, olha aqui, rapaziada. Meu iPhone mesmo, tá ligado? Você deixou até carregando. Até com o carregador. E o carregador caiu. Eu vi na câmera de segurança do shopping. Que tinha... Mano, bateu e ele... O povo até perguntou, ah, o que é isso? O que voou? É um carregador, rapaziada. Tem esses dois aqui, ó. Esse aqui pra carregar o celular. E o celular. O povo pensou que meu celular tinha despedaçado no meio. Ele só saiu do carregador. Mano, obrigado, velho. Pô, como que eu posso recompensar você? Não, só de conhecer a casa e tá bom, né? Sério mesmo? Mano, vamos conhecer... Hoje você vai conhecer o Renato, meu parceiro. Hoje você vai conhecer o Thiago, o Gui, o Renan, a Dani. Tá todo mundo aí. Meu sonho. Gui... Mano, só chamo, rapaziada. Ô, de verdade. Não, tudo. Obrigado, mano. Não, sempre. Você só quer conhecer a casa? Só. Mano, nossa... Ó, tá aqui, rapaziada. Vamos ver se desbloqueia com a minha cara. Aqui, ó. Chama, meu parceiro. Ó. Novinho. Ó. Esqueça tudo, pai. Nossa, mano. Rapaziada, agora vamos levar ele pra conhecer a casa. Ó, aqui não sei se você sabe todos os vídeos. Esse vídeo é o quarto do Gui. Aqui é o meu. Já já eu vou te mostrar lá pra dentro. Mano, mas o que você tava fazendo agora? Tá ficando, mano. Agora que saiu um tempo de quarto, tá ligado? Ai, entendi. Aí, pai. Essa aí é a casa. Top, mano. Mano. Ela é grande, grande, grande. Eu não sei se você consegue ver pelos vídeos, tá ligado? Se é assim mesmo. Que da hora, cara. Massa mesmo? Ó. Aí, ó. Essa aí é a casa. Vem cá. Casas. Ó. Amigo, ó. Amigo. Ô, Renan. Esse menino aqui, ó. Achou meu celular dela no shopping. Mentira. Verdade. Ele é pra nossa. Mano, a gente tava tirando uma foto. O celular dele. Eu esqueci meu celular em cima do carro. E aí eu fui embora e ele achou meu celular devolvendo, ó. Como é o seu nome? Gustavo. Ô, louco, é isso? Nossa, eu já passei por aí. A gente perdeu o celular. É tão ruim, mano. Enquanto você acha uma pessoa devolvendo é da hora. Mas... Muito obrigado, senhor. Parabéns pela honestidade aí, viu? Valeu, mano. Obrigado. É verdade. Eu perguntei esse tipo se ele queria alguma coisa. Ele queria conhecer a casa, esqueceu vocês. Tá aí, ó. Achou o celular, né? Quer tirar foto com ele? Pode ser, pode ser. Aí, velho. Vamos tirar foto já. Caramba, que sorte, hein, Léo. Ô, e ele só nem achou porque não ia tirar foto no dia. Porque ele me chamou no Instagram. Ele me marcou e não ia ficar vendo. Pode ser, mano. Ah, você grava vídeo todo dia? Então. Aí, você pega todo dia. Vai tirar aí, vai tirar aí. Vai, vai, Vitor. Aí, ó. Chama. Chama! Chama! Se você ficar com alguém que não eu dei, estamos aqui juntos. O meu rapaz é tapado. Você já tem um aí, pô, então. Quer tirar aí? Quer tirar com o não também? Pode ser. Não, não é tão legal assim não. Não, não é tão legal assim não. Não, não é tira. Quem é tirar com ele? Quer tirar com ele? Quer tirar com ele? Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Deixa eu ver, mano. Olha o Renato, vocês estão ficando em choque por causa do Renato, rapaz. É um homem, né? Um homem? Olha lá, esse bicho lá, parecendo um mamute. Parecendo um mamute. Parecendo um mamute. Ah não, 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 da esquerda. A pedra falou parecendo um mamute. Olha logo, tira a foto aqui com o cara aqui. Você tá filmando o cara? Nossa, tira a foto com o cara aí, tio. Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Tá aí, ó. Tá tomando água demais? Mano, vamos aqui. Rapaziada, esse aqui é o inscrito, um fã nosso. Ele achou meu celular, ele veio aqui na porta de casa. Eu vou ver, vai, foi de 14. Mentira. Caramba. Parabéns, mano. Um milho de... Um milho de... Um milho de... Um milho de... Olha aí, conhece a rapaziada. Ele falou que a única coisa que ele queria era conhecer a casa, o Renato, Cê e Dani. Não mais que isso, mano. E o Goto não. Eu, quando é assim, eu gosto de recompensar na grana. Se você não vai aceitar... Se você não vai aceitar... Se você não vai aceitar... Mas, ó... É nóis, mano. O que é? É, né? Tá bom? É um monte de... Tem que fotografar já, né? Quem trabalha, né? Quer tirar uma foto agora? Mano, deixa eu tirar uma foto... Pro Renato. Se solta, pai. Cê tá entramado. Mano, você... Ai, meio choque, né? Tá meio duro, né? Tá entramado, tá com vergonha. Bora, bora, pai. Chega aí. Tira a foto escorrer. Chama. Agora... Agora com a Dani, agora. Mano, pra abraçar muito a Dani, tá ligado, né? É que tu vai vir. Olha ele vendo lá de novo. Tira a nuva com a bunda dela, rapaz. Coitado, menina. O cara tá até nervoso aqui. Vai dar a foto, mas você pode pegar. Dá a luz. Dá. Ô, com o boto, cê vai querer? Pode ser um boto. Não vai caber a memória? Não vai caber a memória? Cê tem certeza? Vai dar a memória cheia. Vai dar a memória cheia? O arquivo é grande. Eu sou mais bravo. Peraí, pô. Pega um drone. Aí, ó. Põe na angular pra caber. Chama, pai. Parabéns, Mano, pela tua atitude. Precisamos disso no mundo. É mesmo? A gente vai sabendo que o Léo vai te dar um kit inteirinho. Caralho! 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 E ele vai pagar. Não só isso, mas como uma Kombi com uma máquina de caldo de cana. Caldo de cana! Caldo de cana! Caldo de cana! Ah, não. Esse aí foi bancado. Esse aí foi bancado. Cal. O cara me liga até hoje, velho. Eu te juro. Eu te juro. Eu te juro. Meu amigo. O cara te liga? Até hoje. Misericórdia. Eu te juro. Eu te juro. Eu te juro. É isso, rapaziada. Quer jogar sinuquinha? Quer jogar sinuquinha? Quer jogar sinuquinha? Você quer jogar sinuquinha ou não? Você sabe jogar sinuquinha, pai? Vai. 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 Vai lá. Vai jogar sinuquinha, né? Quero ver se é bom mesmo. Eu queria aprender a jogar sinuquinha. Você ganhou uma sinuquinha. Hã? Que? Não tô apostando nada. Aí, pegou na mão. Não, não. Não vai. Você tá nervoso? Nervoso, né? Tá nervoso? Você é boa nas sinuquinhas? Eu não sei jogar muito. Quantos anos você tem? 17. Tá na escola, então. Eu já me formei esse ano. Se formou já esse ano. Vai fazer faculdade? Vai fazer? Agronomia. Qual? Agronomia. Agronomia? Os agrobóis, os meninos. Os meninos? Não. Mas você vai, tipo, fazer cursinho? Ou você vai ficar aí jogando sinuca no barzinho? Não, não. Fazer curso, né? Vai fazer? Não vai faltar, não? Não, não. Vai receitar menos ácido, né? Menos ácido. Sabe isso. Sabe isso. Sabe isso. Vai assim. Sabe isso. Joga aí. Ele mata a última, ganha. Vai ficar receitando veneno à tua, né? Pra poder ganhar comissão, né? Ô, Jamie. Tá ligado aquele vídeo que você editou? Se eu perdi o celular? É ele que achou. Eu vi. Achou? Achou, velho. Ele devolveu aqui, ó. Mas caiu feio do carro. Caiu? Caiu feio do carro. O bagulho tá zero, a capinha, né? Tá. Eu pensei que tinha quebrado. Mano. É, tem gente boa no mundo, né? Ele tentou correr atrás de você, mas não conseguiu, porque você correu igual um jumento. Eu posso ter mais gente boa no mundo. Mas é que as vinhas faz muita diferença, né, mano? Sai, mano. É uma notícia toda. Mano, de verdade mesmo. Se tivesse tanta gente boa... Ah, Renan. Pelo amor de Deus. Ai, toma desado. Se tivesse tanta gente boa e o Renan caga na sinuca, o país tava bom, meu parceiro. Ó. Ah. Então, se você faz essa, né? Não sei como que faz. Não, mano. Manda um pecuária. Vai tomar o couro do espírito. Menina pecuária. Fumou. 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 Nossa. 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 Ô, nego. Fica à vontade. Não, pode jogar o TV. Fica à vontade. Mano. Converse com o moleque. Se quiser gravar um story. Fumar guires. Tem 17 anos. Não, não fuma, não. Não. Não fuma, não. Rapaziada do céu. Eu tô incrédulo, mano, do que acabou de acontecer aqui hoje, tá ligado? É... A gente entrou em contato hoje de manhã. Já barra tarde, né? Que acordei tarde. A gente conseguiu conversar pelo Instagram, tá ligado? Foi na foto que ele tirou e me marcou. E eu, por ter comprado o iPhone 15 já, entrei no meu Instagram e já fiquei olhando os marcados, tá ligado? Eu pensei que ele entraria em contato ou pelo Instagram ou pela loja do Coronado. Ô, nego. Você ligou na loja do Coronado, né? Só que aí o Coronado não tava lá. Ele não trabalha lá. Você sabia. Ele fica aqui o dia inteiro, né? Você ligou lá na loja do Coronado, né? Não, liguei lá. Uma menina atendeu daí. Falou. Falou que tipo... Ele não tava lá. Ele não tava no momento. Só tinha ela de acendimento. E você falou pra ela que tinha achado o meu celular? Tinha achado e queria entrar em contato com vocês. Eu acho que ela só não passou a informação porque ela achou que seria migué. É, seria tipo um fã mesmo, só querendo o WhatsApp nosso. É isso. Passa o WhatsApp dos meninos. A gente fala que é primo nosso, que é irmão distante. Passa o número aí. Eu perdi o número dele. Isso é verdade, rapaziada. Vocês tem uma criatividade pra conseguir o nosso número do WhatsApp que é incrível, mano. Já teve várias gente que mandou mensagem até pra minha avó. Falando... Eu sou primo do Léo, um amigo e... E começa e fala... E eu perdi o número dele, eu formatei meu celular e eu perdi... Tipo, mano, eu perdi, eu formatei. Eu tinha, mas não tenho mais. Você consegue mandar o número dele de volta? O que a gente recebe de mensagem assim, gente, é muita. E... Eu acho que a sua funcionária, né? Ela fez certo. É, fez certo. É uma funcionária nova? É, nova. Quando deu ou essa semana? Então, aí acho que ela ficou na... Tipo, eu já tinha passado pra ela, já blindei ela, tipo, dessas mensagens e tal. E falou que não podia... Porque o pessoal, se a gente vazar, a gente não consegue mais mexer. Eu falei pra ela, ó, quando for assim, não recebe. Então, acho que deve ter acontecido isso. Aí depois ele deve ter passado... Ela não quis passar, aí ele marcou a foto, ficou mandando no direct, e como a gente já tava procurando essa marcação, não conseguiu ver, achou, deu certo. Chamo. E tipo assim, quando você ligou lá, não deu certo, você já começou a marcar? Já comecei a marcar o C. Mas aí, você achou o vídeo daí? Xixi. Sério? Sério? Xixi, caralho. Mano, olha... Caralho, viado. Que... Que time, tá ligado? Tipo... Você tá doido, mano? Você tá doido. E hoje você tá aqui. A gente se encontrou por acaso, lá no shopping, e hoje você tá aí conhecendo a casa. Você imaginava que era desse jeito assim? Aqui já tá no final da tarde hoje, tá? Tá sovinho, ó. Tá vendo? O povo tá... Só fofocando, vem aqui, ó. Ó. Só fofocando, ó. Ó a risadinha lá. Ó. Tá vendo? Tá na boa, né? Ó, dá um zoom mais só, ó. Tá vendo? O Renato sabe o que ele tá falando? Caglenda. Ó. É o homem, né? É o homem. Mano, fica à vontade. Lá em cima tem coquinha, tem aguinha, se você quiser aqui. Mano, fica à vontade. Demorou? Rapaziada do céu. É isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Nossa, velho. Agora, tô com meu iPhone recuperado de novo. E... Você tá doido, mano? Eu não queria perder esse iPhone. Eu já perdi vários iPhone. É muito caro, mano. Muito. Eu já gastei uma nota pra comprar outros iPhone. E... Só eu sei como que é comprar um iPhone toda vez, mano. Comprar 7 iPhone. Nossa, mano. É muito caro, velho. E o preço disso aqui não é barato. É... Cada iPhone que eu compro é o... É o preço de uma lente dessa que eu uso na minha câmera, tá ligado? Tipo, mano. É muito caro, velho. E quando perde, mano. Você, tipo, perde uma moto, tá ligado? É a mesma coisa que você ser roubado. Vocês roubaram sua Titã. Claro. O que custa 7 mil reais, mano. Um iPhone hoje em dia. Tipo, você tá doido? Ainda bem que hoje... Gente, tem pessoas no mundo aí boas, né? Que não querem só o nosso mal. E esse vídeo, mano, serve pra aquelas pessoas que também acharem o celular na rua. Não pegar pra elas, tá ligado? Devolve, mano. Tenta achar. É... Leva na delegacia. É... Leva... Por exemplo, se for no... No shopping. Leva no achar desperdidos. É... Se for no restaurante. Devolve pra... Pra atendente do balcão. Tá ligado? Mano, devolve. Vai ter alguém procurando. Eu juro que vai. Porque... Ninguém perde um celular, um iPhone. E tipo, vai comprar outro logo em seguida. Não. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é procurar. Tá ligado? E essa pessoa, às vezes ela tá até pagando o celular. Tipo... Imagina se tá pagando um bagulho. Tá no seu nome. Se você não pagar, você vai levar seu nome pro Serasa. Tá ligado? Sua mãe sabe o que é isso, tá bom? E esse vídeo serve de exemplo, mano. Tenho certeza que coisas boas vão acontecer na vida desse menino a partir de agora. Porque ele plantou o bem, tá ligado? E... Você aí que é criança. E achar um celular. Achar um dinheiro perdido, mano. Tenta devolver pro dono. Porque o dono vai tá procurando com certeza. Aquilo lá que não é seu... Mano, não é seu. Tá ligado? Tipo... Tem uma pessoa procurando. E se você devolver, mano, você vai ver a felicidade dessa pessoa de ter achado. Eu já achei celular e já devolvi. Só que é a primeira vez que isso me acontece. Que eu perco meu celular e a pessoa me devolve. Eu já tava até acostumado que não tinha volta. Mas hoje eu vi que o mundo tá mudado, pai. Bagulho, bagulho. Da hora mesmo, juro. Então, fica a dica aí, rapaziada. Fica a reflexão. Se achar algum celular um dia, devolva. Tá bom? Não vende mais barato no camelô, no mercado negro. Não tenta fazer uma grana. Não vai achando que foi Deus que colocou isso aí no seu caminho. Isso aí é o diabo te atentando. Tá bom, meu pai? Isso aí é o diabo te atentando. E agora o menino tá como? Que na casa dos randos com os meninos? Pá! Conheceu todo mundo. Aí, ó. Que oportunidade. Então é isso. Vou deixar esse vídeo pelo que você gostou. Deixa o like. Valeu. Falou aí. Tchau.